O Cervo de Eliseu Ao ver um grande exército temeu E perguntou, e agora meu senhor O que iremos fazer? Eliseu então respondeu Não tema, servo meu Ouça o que eu vou dizer São muito mais os que estão conosco Deus vai abrir teus olhos pra você ver Muito maior é o nosso exército Pois o senhor é quem peleja por nós Não adianta o inimigo pensar que vai prevalecer Abra os olhos e veja na guerra Os inimigos caindo por terra Não se preocupe, pois todas as lutas nós vamos vencer Deus vai abrir teus olhos, você vai contemplar O exército de anjos que veio pelejar Porque teme-se Deus prometeu Meu irmão que vai te ajudar Deus vai abrir teus olhos, você vai contemplar Sua glória e sua glória e seu poder Enchendo este lugar Deus vai abrir teus olhos e a grande vitória Ele vai te entregar Muito maior é o nosso exército Pois o senhor é quem peleja por nós Não adianta o inimigo pensar que vai prevalecer Abra os olhos e veja na guerra Abra os olhos e veja na guerra Os inimigos caindo por terra Não se preocupe, pois todas as lutas nós vamos vencer Deus vai abrir teus olhos, você vai contemplar O exército de anjos que veio pelejar Porque teme-se Deus prometeu Meu irmão que vai te ajudar Deus vai abrir teus olhos, você vai contemplar Sua glória e seu poder mexendo este lugar Deus vai abrir teus olhos e a grande vitória Ele vai te entregar Deus vai abrir teus olhos, você vai contemplar O exército de anjos que veio pelejar Porque teme-se Deus prometeu Meu irmão que vai te ajudar Deus vai abrir teus olhos, você vai contemplar Sua glória e seu poder mexendo este lugar Deus vai abrir teus olhos e a grande vitória Ele vai te entregar